Música 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 Só pegar uma pergunta, fique à vontade, tá? Está correndo demais, tá, né? Na verdade aqui está com bastante pressão, né? Você não está regulado para trabalhar nessa área. Já passamos três vezes aqui, né? É a terceira vez que a gente está passando aqui, ele está regulado na maior pressão, mas para que os dois vídeos está para cima, não tem necessidade. Então a gente só colocou para mostrar a potência dele, tá? Esse aqui é um 55 cavalos, é o nosso 1155 super estreito, ele mede 1,18 de vitola, eixo dianteiro brindado, pode fazer qualquer raio de giro com a tração ligada, não tem problema, tá? Acoprado com ele é um PVU 500 litros articulado. Então quando você for fazer a curva no final do café, a traseira dele vai acompanhar, tá? Porque ele é ligado na barra do hidráulico dele, tá? 24 bicos anti-boteio, tá? Sabe, pode ir por favor... Ele já está aqui, você já vai agir, você já vai agir, você já vai agir e vai agir, você já vai agir! Pair... Não tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL